Bom dia! Uma pergunta que algumas pessoas fazem, eu devo passear com o meu gato na rua? Eu devo colocar uma coleira nele e ir pra um parque, pra uma praça, pra algum lugar passear com o gato? Gente, na minha opinião, não! Nunca! Alguns veterinários acham que pode ser interessante pro gato desestressar, pro gato sair um pouco do tédio ali, da rotina, mas eu acho exatamente ao contrário. O gato é um animal de rotina. Então, quando ele sai, quando acontece alguma coisa diferente, é muito mais provável que ele vai ficar estressado com isso do que ele vai gostar. Quem aí já fez alguma mudança na casa? Às vezes, só de mudar um móvel de lugar, o gato já fica todo desconfiado, já vai caminhando daquele jeito, né? Todo abaixadinho, olhando, assim, pesquisando o que que tá acontecendo, por que que isso mudou, o que aconteceu na minha casa. O gato é um animal muito de rotina. Então, qualquer mudança pra ele pode afetar bastante o comportamento. Além disso, o gato indo pra rua, ele tem o risco de pegar pulga, de pegar carrapato, de pisar num cocô de outro gato que tava doente, ou de um cachorro. Depois o gato se lambe, né? Então, ele pode acabar até pegando uma doença. O gato pode se assustar, vai ter carro, vai ter gente, daqui a pouco aparece um cachorro, alguém que foi passear com um cachorro. O gato vai se assustar, ele pode começar a se debater. Talvez se essa coleira não for super bem presa, que teria que ser aquela peitoral, né? Mas mesmo assim, se ela não tiver muito firme, o gato pode conseguir se soltar e fugir. Então, ele vai, desapareceu, ele vai correr pro meio da rua, vai morrer atropelado. Então, tem muita coisa ruim que pode acontecer. É muito mais provável que esse passeio pro gato seja mais estressante do que uma diversão. E mais do que isso, e na minha opinião, pior do que tudo isso que eu falei, é se o gato gostar de passear, se for um gato mais tranquilão, que, sei lá, vai achar legal, vai se divertir, vai brincar. E daí, o que vai acontecer? O gato vai pegar o costume. Aí, é o mesmo caso daquelas pessoas que adotam um gato de rua e quase morrem tentando fazer o gato se acostumar dentro de casa. Porque o gato fica arranhando a porta, fica miando, fica fazendo maior bagunça pra querer sair. Então, o nosso gato que foi acostumado dentro de casa, que é super tranquilo, que não incomoda, que tem ali os brinquedos dele, tem tudo em casa, ele vai se acostumar a sair. Aí, ele vai começar a miar, ele vai começar a arranhar a porta, ele vai começar a incomodar porque ele quer ir passear. Só que a pessoa não vai passear com o gato todos os dias. Então, isso vai virar um estresse, tanto pro gato, porque ele vai ficar frustrado, porque ele quer sair e não tá podendo sair, quanto pra pessoa que não vai mais ter sossego, porque o gato começa a fazer barulho, ele começa a miar, começa a arranhar a porta, ele pode começar até a fazer xixi em lugar errado, ele pode começar a quebrar coisa. Eles começam a ter problema de comportamento por causa dessa frustração, desse desejo não atendido deles. Então, na minha opinião, é melhor não acostumar assim, porque ou o gato vai se estressar, ele não vai gostar daquele passeio, e isso vai fazer mal pra ele, todos os riscos que ele corre, ou se ele gostar muito, ele vai querer sair toda hora e isso também vai gerar um problema. Então, em qualquer uma das duas situações, isso vai virar um problema. Mas se a pessoa realmente quer muito levar o gato pra passear, e o gato é super tranquilão da vida, de boa, e não vai gerar esses problemas todos, é muito, muito importante procurar uma coleira peitoral que sirva bem certinho no gato, que tenha certeza que não tem o menor risco do gato escapar, leva ele, de repente, pra pracinha do condomínio, ou uma pracinha perto de casa, num horário que sabe que não tem ninguém, que não vai quase ter movimento de trânsito, que não vai outra pessoa com outros gatos, ou pior ainda, com um cachorro brabo. Mantenha a vacina do gato em dia. Antes de começar a fazer esses passeios, apliquem aquela pipeta de pulga que se põe na nuca, porque é bem provável que ele vai pegar a pulga. Então, tem que realmente ter alguns cuidados pra esse passeio, tentar fazer com que esse passeio dê certo. Mas, na minha opinião, não. O gato não deve ir passear na rua. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.